Eu sou Paulo Molera Leite, no ano que vem eu vou completar 50 anos de jornalismo e eu queria dizer que ao longo de toda essa minha vida profissional eu jamais enfrentei uma situação tão vergonhosa e inaceitável como a que está ocorrendo agora, quando o Facebook, através de uma agência de notícias, uma agência de monitoramento da imprensa, uma agência que se arvora no direito de dizer o que é verdade e o que é mentira, numa forma de censura, nesses tempos de pós-verdade, resolveu atacar o portal Brasil 247, onde eu escrevo desde 2014. Em minha vida, eu já fui diretor de redação da revista Época, fui redator-chefe da revista Veja, fui correspondente em Paris, correspondente em Washington, além de ter trabalhado com muito orgulho na imprensa alternativa que combatia o regime militar. Mas esse ataque que está acontecendo agora, contra o 247, e que também me atinge, é uma coisa única. Jamais, em tempo algum da minha vida profissional, eu vi uma tamanha agressividade, uma tamanha violência contra um veículo de imprensa no qual eu trabalhava, com o qual eu estou integrado, com o qual eu compartilho, me solidarizo, onde trabalhamos dentro de critérios profissionais e éticos, conhecidos, reconhecidos, como iguais ao de todos os outros, em alguns casos até mais apurados e mais honestos, mais firmes. Jamais vi um ataque tão grande como um alerta, distribuído pelo Facebook, dizendo que o site Brasil 247 distribuiu notícias falsas a respeito da visita de um consultor do Papa Francisco à prisão de Curitiba, onde o presidente Lula se encontra detido há dois meses e uma semana. Este alerta dizia que nós havíamos publicado notícias falsas, nós e também o Diário do Centro do Mundo e também o Fórum. Mentira. Mentira. Hoje está demonstrado e reconhecido, inclusive pelo próprio Vaticano, que nós publicamos a verdade. E a verdade é muito simples. Um conselheiro do Papa esteve em Curitiba, tentou encontrar-se com o presidente Lula e foi impedido pela Polícia Federal. Ele trazia um terço abençoado pelo Papa. Ele trazia palavras do Papa para Lula. E foi impedido. Estes fatos que hoje estão aqui provados e comprovados e são indiscutíveis, foram tratados como se fossem boatos, como se fossem mentiras, como se fosse aquilo que a modernidade ensinou a falar de fake news. Está provado quem falou a verdade. Fomos nós. O jornalismo da internet, aqueles portais que lutam numa trincheira, muitas vezes difícil, muitas vezes sem apoio, sem as grandes verbas publicitárias que alimentam a grande imprensa, e mesmo assim, mesmo assim, publicaram a verdade e se dedicam a fazer uma luta sem vacilações em defesa da verdade. Essas agências que fizeram esta avaliação, para aquele rigor que lembra as agências que dão notas no mercado financeiro, e que a gente não sabe muito bem o que interesses respondem, são assim, tem entre seus financiadores a família Moreira Salles, que foi dona do Banco Itaú, hoje incorporado, que foi dona do Unibanco. Não se sabe muito bem a que interesses ela tem, embora podemos supor, não é? Quer dizer, a combatividade da internet, a combatividade do jornalismo que nós fazemos, a combatividade do 247, a coragem de defender a democracia, de denunciar o golpe, de denunciar as articulações que destruíram o grande parte do progresso do país, não interessa essas pessoas. Não interessa. Hoje, elas estão, a agência está começando a admitir que errou. Mas, em vez de dizer que ela cometeu, divulgou uma notícia falsa, ela divulgou, sim, a fake news, ela disse que o caso agora se encontra sob observação. Sabe? É como se ela estivesse, assim, realmente, num patamar de grandeza, se ela tivesse o poder de dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade ou mentira, como uma forma privada, como uma forma privada de censura. E a censura, nós sabemos, que é uma cláusula pétrea da Constituição e não pode ser exercida por ninguém. O Facebook deve uma retratação global, conjunta, aquela que inclui um pedido de desculpas, porque ele desinformou os seus assinantes, desinformou os internautas, prejudicou a circulação de informações verdadeiras. Portanto, contribuiu para o enfraquecimento da democracia, contribuiu para o enfraquecimento da liberdade em nosso país, e isso é inaceitável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto